Começa agora o programa GamerPoint, oferecimento Mundo dos Games, a loja oficial do GamerPoint. GamerPoint exibido no Consoles e Jogos Brasil e no Baixa Aqui Jogos, maior site de games do Brasil. Fala pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais uma edição aqui do GamerPoint. Mesmo durante o Carnaval, o GamerPoint continua firme e forte aqui pra você. E eu começo logo com uma ótima notícia pra galera que queria um novo Assassin's Creed. Assassin's Creed agora é uma franquia anual, então todo ano tem um Assassin's Creed novo. E o desse ano, ninguém sabia ainda qual seria, se já seria o 3 e agora a Ubisoft confirmou. Esse ano é Assassin's Creed 3. A gente ainda não tem muitas informações, a gente só sabe mesmo que o Ezio não vai ser um protagonista. A gente terá um protagonista novo. Além disso, a história deve terminar com os acontecimentos de Desmond. Então a gente vai saber qual é o final que acontece com Desmond. O jogo vai chegar no dia 30 de outubro desse ano, então você pode marcar aí no seu calendário. E agora, um jogo que saiu na semana passada e que é muito bacana, muita gente acha que vai gostar. É UFC Undisputed 3. E agora, você confere a análise e a nota do jogo. UFC Undisputed 3 chega pra provar que às vezes pode ser bom não lançar um game todo ano da mesma franquia. Depois de uma ausência de dois anos, UFC Undisputed veio com evoluções significativas em relação aos antecessores. Se antes já dava pra dizer que era um dos melhores games de MMA existentes, agora dá pra dizer que é o melhor. Um grande avanço foi em relação à simplificação da jogabilidade. Os novatos na série vão encontrar uma configuração que facilita a execução dos movimentos durante a disputa. Mas ao mesmo tempo, os avançados vão encontrar o mesmo sistema complexo e robusto de jogabilidade que já é marcante na franquia. Como sempre, os modelos dos personagens estão muito bem feitos e dá pra ter quase a sensação real de estar no controle do seu personagem e lutador favorito. E ele vai ficando todo machucado durante a luta. Ou melhor, você vai deixando seu oponente machucado durante a luta que é muito melhor, né? O modo carreira também ganhou uma melhora bem grande. E agora as lutas são o foco. O UFC Undisputed 3 é ideal pra quem gosta do esporte, tanto os profundos conhecedores quanto os que estão chegando agora. Mais rumores sobre a possível nova geração de consoles, dessa vez o novo Xbox. A gente não tem nenhuma especificação técnica, só um codinome. Seria Xbox Durango. Seria o codinome pelo qual eles estariam chamando atualmente o novo Xbox. Vale lembrar que isso é só um codinome. Então, quando for feito o anúncio oficial do novo Xbox, provavelmente vem um nome mais bonitinho do Xbox Durango. Bem estranho, né? Só pra você ter um exemplo, antes do PS Vita se chamar PS Vita, eles estavam chamando ele de NGP. Que era portátil da nova geração, só pra você ter uma ideia aí. Vamos ver se então o Xbox novo vai ser anunciado mesmo na E3 esse ano, que acontece em junho. Até lá, tudo é especulação e rumor. Não acredito no que você lê por aí, ok? E agora o primeiro bloco com as notícias da semana, pra você ficar ligado em tudo que aconteceu no mundo dos videogames. Você gostou muito de LA Noir? Queria uma sequência pro game? A Rockstar não afirmou que eles estão fazendo uma, mas pelo menos disse que a possibilidade existe sim, mas ainda deve demorar bastante. O novo jogo de One Piece, exclusivo do PS3, deve contar com o modo multiplayer. Detalhes não foram revelados, mas essa imagem seria da parte de trás da caixa do game. Nada confirmado por enquanto, já que o game sai no Japão só em março. Se você pretendia jogar Mass Effect 3 no PC usando controles, melhor mudar de ideia. A produtora afirmou que o game não vai ter suporte pros gamepads no PC. Eles até podem funcionar, mas não é garantido. Triste notícia pra quem não comprou o Game Inslaved por falta de um modo multiplayer. A produtora pretendia lançar esse modo por DLC depois do lançamento, mas como o jogo teve fracas vendas, o projeto foi cancelado. Pode ir começando a dizer adeus aos seios gigantes e sainhas minúsculas em Dead or Alive 5. A produtora vai fazer uma mudança visual pra trazer personagens mais realistas. As lutadoras, então, vão ter uma aparência mais humana. Acho que alguns aí não vão gostar da mudança. Presença ilustre no game Acerous Wrath. Ryu vai participar do jogo em forma de conteúdo extra por download. Só temos essa imagem por enquanto, e não foram revelados detalhes sobre a sua participação. Um novo jogo das Tartarugas Ninja pode estar em produção. Esse cartaz misterioso seria a comprovação, mas a Activision, que detém a licença pra distribuir games da série, não confirmou ainda a informação. Ainda não vai ser agora que a gente vai poder relembrar os grandes clássicos do PlayStation 2 em qualquer lugar. Provavelmente não deve ser muito difícil fazer um port deles pro novo PS Vita, mas a Sony anunciou que não tem esses planos, pelo menos por enquanto. Vamos torcer pra que no futuro eles venham a fazer. E qual será o Call of Duty desse ano? Por enquanto, a Activision não confirmou nada, mas rumores vindos diretamente de um site de vendas lá da Europa dizem que vai ser o Call of Duty Black Ops 2, seguindo a sequência do Black Ops, que foi o penúltimo Call of Duty lançado. Isso não está confirmado, mas se vier, pode ser bem provável, porque veio Modern Warfare 2, depois Modern Warfare 3, então provavelmente vem aí mesmo o Black Ops 2 tentando dar sequência ao sucesso da série Call of Duty, mas por enquanto vale lembrar que a Activision não confirmou nada. O que eles confirmaram sim é um Call of Duty que vai sair esse ano pro PS Vita, só que ainda não tem nome também, e a gente não sabe se vai ser um port do Call of Duty do Xbox, do PC e do PlayStation 3, ou se vai ser um Call of Duty totalmente feito diretamente para o PS Vita. Mais detalhes você encontra em breve aqui no GamerPoint, assim que eu souber. E agora vamos ver um novo comercial que fala um pouquinho sobre o jogo Naruto Generations, que é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations, que é um nome muito grande, vou falar só Naruto Generations mesmo. A gente vai ver um comercial que mostra o Kakashi, um dos personagens que vai ser mostrado no jogo, e que a gente vai ver a história a partir do ponto de vista dele. Confere aí. Tchau. 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 Resultado da enquete da semana e a pergunta foi, Você prefere jogos single player ou multiplayer? E pelo que você pode ver, a maioria da galera prefere jogos multiplayer, eu também prefiro jogo multiplayer, e isso aí talvez seja um reflexo também, pelo menos aqui no Brasil, né, do alto preço dos jogos, porque acaba valendo mais a pena você gastar o seu dinheiro comprando jogo multiplayer, que provavelmente vai te dar mais horas de diversão, do que você gastar a mesma quantia com o jogo, que só vai ter a campanha single player, e depois você vai ter ou que trocar ou vender o jogo para poder reaver o dinheiro, de repente pegar um jogo novo, né? Próxima enquete você confere no final do programa, fica ligado aí para você poder dar a sua opinião. E agora que eu falei sobre single player e multiplayer, um jogo que combina muito bem a campanha single player com o modo multiplayer, é Twisted Metal. O jogo foi lançado na semana passada, e você confere agora uma análise dele. Twisted Metal é um dos melhores, se não for o melhor jogo de combate de veículos já feito. O game da sequência alonga a franquia com grandes avanços, mas claro, mantendo a essência. O básico do jogo é a destruição, e isso está muito bem representado, com cenários incrivelmente destrutíveis, e ótimos efeitos de explosões dos mais variados tipos. O foco do game é no multiplayer, com vários modos diferentes, um mais divertido que o outro. E como uma forma de incentivo para você jogar cada vez mais, exige um sistema de desbloqueio de novos atributos e equipamentos para tunar ainda mais os seus veículos, que vão desde os mais simples até mesmo helicópteros. Mas diferente do que geralmente acontece nos games com foco no multiplayer, o modo single player aqui é muito bom também, e com um nível de desafio que vai aumentando progressivamente. Twisted Metal é ótimo para os que já jogaram algum game da franquia, e para quem adora destruição com carros. E ainda sobre Twisted Metal, parece que vem aí um filme do jogo. Isso porque a Sony teria firmado um acordo para que esse filme venha a existir. Por enquanto a gente não tem muitas informações, claro, até porque por enquanto é só um rumor, mas os personagens confirmados seriam o Sweet Tooth e o Dollface. E o que está confirmado mesmo é um novo jogo da série Angry Birds, que é um grande sucesso aí, principalmente no iPhone, né? Agora o nome é Angry Birds Space, os passarinhos agora então vão para o espaço tomar conta de tudo, e você confere o primeiro teaser do game. E a gente está meio sem informação nova a respeito de GTA V, fora o trailer que foi lançado há um bom tempo, né? Mas isso é porque a Rockstar está direcionando todos os seus esforços para que Max Payne 3 seja um grande sucesso. E agora você confere um pedacinho do novo trailer de Max Payne 3. Gostou do trailer? Se você quiser conferir ele completo, você pode acessar o link do Baixa Aqui Jogos diretamente na descrição desse vídeo aqui no YouTube, e aproveitando você vai encontrar também uma matéria que fala um pouquinho mais a respeito justamente desse trailer que está super bacana. E agora um rápido comercial, e já já eu estou de volta com mais Gamer Point aqui para você. Você acabou de ver Delivre MDG, que é mais uma grande facilidade que a loja Mundus Games oferece para você. Você pode comprar o seu jogo ou trocar o seu jogo também por telefone. Operadora 11, 22, 27, 3000, apenas para São Paulo, certo? Além disso, você também pode pagar com cartão de crédito. Se você não está com dinheiro vivo, o Motoboy vai levar o cartão, a maquininha para você pagar com cartão de crédito, inclusive parcelado na porta da sua casa. Essa é mais uma grande facilidade que a Mundus Games oferece para você. E seguindo a linha de comerciais a respeito do jogo Naruto Generations, agora a gente vai ver um pequeno comercial mostrando o personagem Gaara, que é um dos que eu mais gosto do anime, que vai também ser ilustrado através do jogo, mostrando o seu ponto de vista da história de Naruto Generations. Confere agora. Uchiha Sasuke. O seu olho é o seu olho. E a minha dica para vocês agora é o Playlance. É um lugar onde você vai poder comprar os jogos por um preço muito barato, dos jogos e consoles, e ainda se divertir. É um leilão. Você vai poder dar os seus lances, se divertir com seus amigos, tentar ter a sorte de levar por até centavos os jogos. Imagina só, um PSP de repente por um real, alguma coisa assim. Basta você acessar playlance.com.br, você vai inclusive ganhar alguns lances de cara para você testar a sua sorte, e você pode comprar por um preço super barato os lances, e brincar e se divertir tentando adquirir os produtos por um preço super barato. Essa é a minha dica para você então, playlance.com.br. E eu sugiro que você dê uma olhada lá no site playlance.com.br para entender direitinho como é que funciona isso de comprar jogos por centavos. Você entende tudo direitinho lá no site. E agora você está afim de ver garotas se pegando? Calma, não expliquei muito bem, você vai entender besteira. Eu estou falando de garotas se pegando no videogame. Calma, seu taradão. Estou falando de Girl Fight. É o novo jogo que vai ser lançado por download no Playstation 3 e Xbox 360. Um jogo de luta entre garotas apenas. O enredo é o seguinte, garotas atraentes lutando para fugir de uma organização científica que tenta usar as suas habilidades como armas. A gente não tem muitas informações, nem sequer uma imagem para poder saciar a nossa vontade. Mas o jogo deve ser lançado ainda esse ano, como eu disse, por download no Playstation 3 e Xbox 360. E agora você confere um vídeo e vai me dizer que jogo é esse. Você está achando aí que é GTA V? Não é GTA V, é mesmo GTA IV. Ele está bem bonito, bem diferente do original. O original já é bonito, mas esse está mais bonito ainda. Isso tudo graças a um mod, uma modificação do game que, claro, funciona só no PC. Você encontra o link para esse mod na descrição desse vídeo aqui no YouTube, caso você queira testar também. E você pode ver então que tudo é bem alterado. A gente tem alterações aí na textura, na iluminação e outros aspectos do game que deixam o GTA IV com uma cara super realista. É bem bacana, eu vou tentar fazer isso para ver como é que fica. E agora a enquete da semana. Muito simples. A gente está vendo vários rumores aí sobre o Playstation 4 e o Xbox 720. Lembrando que não são esses os nomes confirmados. E nem está confirmado que existam esses consoles e nem sequer que eles estejam em produção, certo? Mas levando-se em consideração os rumores, qual você está mais esperando ou está achando que é a mais verdade que vai acontecer? Playstation 4 ou Xbox 720? Para responder essa enquete, você encontra o link na descrição desse vídeo aqui no YouTube, certo? Esse foi o Gamer Point de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveite bem o seu carnaval, porque segunda-feira que vem a gente se encontra de novo aqui com mais uma edição do Gamer Point para você. Tchau! Você está afim de experimentar todos os lançamentos do momento, mas tendo que pagar só por um jogo praticamente? Então eu te apresento agora o Troca Fácil da loja Mundo dos Games. Você vai comprar um jogo, depois vai pagar R$ 5,00 para poder trocar por outro jogo quantas vezes você quiser ao longo de 3 meses. Super oportunidade para você testar todos aqueles jogos que você está afim. Não deixa de acessar então o portalmundodosgames.com.br e conferir a loja Mundo dos Games mais próxima da sua casa.